Música 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 É hora de Uber aqui no programa E a gente quando fala em Uber, a gente fala numa moda descolada Super antenada E muito usável, gente Além de, claro, uma qualidade Indiscutível Ai, a gente procura, né, Karen, fazer o melhor possível Do que a gente acha no mercado Porque o mercado ainda, apesar de tudo Tá bastante restrito, né É, mas elas têm segredinhos Porque vocês conseguem Trazer coisas pra loja Que ninguém tem É verdade Trabalhando com tudo que tá acontecendo no mercado Não é? E muitas vezes a mulher que usa um tamanho maior Ela já chega meio insegura Do que deve usar Não, e não se permite muita coisa É verdade Então hoje, inclusive, a gente vai falar de uma proposta Que voltou, que foi em moda nos anos 60 Uma coisa assim Que é o color block Eu amo Que eu acho super elegante É, eu também Que hoje tem outra versão Porque a gente imaginava color block Sempre uma cor só dos pés A cabeça Como a rainha Elizabeth Sim Mas agora a gente tá usando os blocos de cores, né Tanto uma cor só em baixo Eu tô mais ou menos Eu podia tá com um sapato bem diferente Podia ter posto um verde Podia ter posto uma coisa Mas ela tá dentro da mesma paleta É, mas o interessante do color block É fazer justamente cores bem contrastantes Eu tô muito combinadinha Pra dizer que estou no color block Sabe que isso é minha cara Sabe? Eu acho bonito Eu amo Eu acho que dá vida pra gente Eu também acho Então a ideia Essa combinação Eu amo o roxo com o verde Eu também É vocês abrirem o roupeiro E tentar fazer as combinações Pode ser as cores também suaves Olha que legal, gente Olha aqui que lindo É botar cores bem inusitadas Como tentar combinar Tu sabe o que eu acho importante, Lili? Que isso dá personalidade pra pessoa Eu também acho Olha aqui que a gente fez, filha Saber os artes da personalidade Exatamente Olha aqui, ó O marinho que saia elegante Essa saia, gente Tem uma malha atrás Ela tá maravilhosa É maravilhosa E daí ela fechou com uma camisa vermelha E eu adoro esse amarelo Porque já é meio mostarda Mas olha que elegante Não, tá maravilhoso E sai do óbvio, gente Isso aqui fica lindo, sabe? O importante é sair do óbvio de mesmo E também se testar Eu acho que a gente tem que aprender A brincar com o que a gente tem em casa Essa é uma combinação que eu sou apaixonada Essa aqui eu amo Olha aqui, gente Eu adoro essa combinação aqui É um caramelo Esse caramelo Olha como é esse tom O azul hortense fica incrível E ele com pink, então Olha aqui que coisa chique Tá chique Vocês não vão pensar que a gente ficou louca, né? Mas acontece que é pra dar uma proposta pra vocês Pensarem um pouco E verão que tem mil possibilidades E a moda Ela é bacana a gente brincar com a moda Eu acho Acho que fica muito bonito A gente tem que se divertir com a moda Olha aqui que legal Olha que combinação inusitada E aqui Terracota Quase um laranja Quase um laranja Ai, amei E aqui Olha que lindo Olha aqui E aqui, gente Olha que lindo, gente Aqui vocês podem pôr um sapato marinho Um sapato Até um nude Até um nude Que fica lindo E aqui a gente botou um colar bem colorido também Que é pra dar uma quebrada, sabe? É Eu acho que fica super interessante É, eu vejo a moda muito desse jeito, sabe, Lili? Não, olha essa combinação E aqui, gente Bom, eu amo essa cor Olha que lindo Não, essa blusa tá incrível É, é linda Eu amo blusa, assim Eu acho que fica tão leve, tão bonito, sabe? Descontraído Aqui a gente botou com uma calça marrom A blusa, olha Não, e o colorido, ele traz uma alegria pro inverno, né? Eu acho Pros dias cinzas Eu acho que passa uma coisa radiante Que a gente tá de bem com a vida É, que nem os brilhos também Eu acho tão bom tu botar no outro No dia que tá bem cinza, né? Essa é uma das combinações mais chiques que eu conheço Que é o verde com azul É lindo Olha isso aqui Lindo Aqui tu pode botar um bote de sapato tigrado também Fica show E aqui, gente A última combinação Que também é linda O bordô com o azul hortência É o bordô Com o azul hortência E aqui a gente botou um colarzinho Que puxasse no tom do azul Então isso é a sugestão De vocês brincarem É isso aí, gente Vamos sair do preto Eu tinha uma época Que meu guarda-roupa era todo preto É verdade Parecia que eu tava sempre com a mesma roupa E a gente colocar um colorido Deixa a vida mais colorida Ah, eu acho que fica Dá uma quebrada Dá e a gente fica mais feliz A Uber fica aqui na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora Veste do 44 ao 54 E gente, assim, ó Mulheres maiores Mulheres altas Mulheres grandes O lugar é aqui É verdade Esperamos vocês O lugar é aqui no lugar é Deixa a gente ir